E hoje no espelhado eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir que a fantasia é só botar da noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorro Se eu me chamar de coelhinha, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pule boca e boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca E hoje no espelhado eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir que a fantasia é só botar da noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorro Se eu me chamar de coelhinha, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pule boca e boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Irmãozinho, igual coelhinho Meus frango gostoso no colo, papai Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Bota cenoura pra dentro, vira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido, eu só me boca Fim Maria Rapaz, esse é o rei do faroeste Em nome de ZR Produções, MT Records Siga no Instagram, o rei do faroeste oficial Fim Maria Rapaz Fim Maria Rapaz Me diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Sentadoras, sentadoras, sentadoras Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão E Maria Rapaz, esse é o rico farol Tops da rochadeira, empurra que é sucesso E nome de Zerre, Produções, MT Records E assim vem E diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, louco, eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Sentadora, sentadora, sentador Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Sentadora, sentadora, sentador Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Sentadora, sentadora, sentador Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Sentadora, sentadora, sentador Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixão Se você não dança, meu médio te balança 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6, 1 Já sabe quem é, né? Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pras minas, a feca em Brasacos no Vale Tu manda na mala é molência, na multivolência é multistilosinho Então acompanha o médio batendo na peça nesse hitzinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Afimaria, rapaz, isso é o rei do faroeste Se você não dança, meu menos de balança E não me dizer reproduções MT Records Alô, Niu, CDs Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pra zina Sapeca em casa com os novin Tu manda na mala é molência Na multivovência é multistinos Então acompanha o médio batendo na peça nesse hitzinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Hum, hum, hum Oi Isso é o reito faroeste Alô, Cal, cance de Z Clayton Music das ance de Z Tamo junto Oi Que lapada de média essa rapaz Filmaria rapaz, já sabe quem é né? Esse é o rei do faroeste Tá gostoso e não me dizer reproduções, MT Records E bicho que bandida, olha quem ligou pra mim querendo putaria Eu sei que ela tá afim, mas ela é amiga Amiga da minha mulher, sua tá lariga, eu já sei o que tu queres É tipo a caralho famosinho 5x7, posta vídeo na internet, diz que me conhece Fora de louroca, chega até esse papo toto Quebra um famoso pra poder contar pros outros então É tirada, vale todo pra ser caralho 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 Filmaria rapaz, isso é o rei do faroeste Vixe que bandida, olha quem ligou pra mim querendo putaria Eu sei que ela tá afim, mas ela é amiga Amiga da minha mulher, sua tá lariga, eu já sei o que tu queres É tipo a caralho famosinho 5x7, posta vídeo na internet, diz que me conhece Fora de louroca, chega até esse papo toto Quebra um famoso pra poder contar pros outros então É tirada, vale todo pra ser caralho É tirada, vale toda pra ser caralho É tirada, vale todo pra ser caralho É tirada, vale todo pra ser caralho Filmaria rapaz Toma, toma Em nome de Zé reproduções MT recordes Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, tá maneiro Se você não dança Meu médio te balança É outra porra Filmaria rapaz Oh Rrrra Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, tá maneiro Vem assim, vem Se você não dança Meu médio te balança Toda malcriada Ela adora uma sentada A patricinha Debochada, tá quebrada Tomou um doce Ela fica estigada E senta bem gostoso Pro DJ da quebrada Sento pro DJ do baile Que tá de glock em rádio Bota, 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 bota Bota em mim, tá em mim A que é fuder a noite toda, brisada no verdinho A que é fuder a noite toda, brisada no verdinho Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vimaria, rapaz Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac no grelim Tic-tac, tic-tac, tic-tac No grelim é tic-tac, tic-tac Toma, toma Tops da rochadeira, empurra que é sucesso João Pedro Cedezes, conquista Cedezes Tamo junto E toda malcriada, ela adora uma sentada A Patricinha debochada da quebrada Tomou um doce, ela fica estigada E senta bem gostoso pro DJ da quebrada Senta pro DJ do baile, que tá de Glock e Radim Bota, 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 bota É TickDong, TickDong É TickDong, TickDong Toque no grelho Oi E nome de Zerre Produções MT Record Isso é o rei do faroeste O rei do médio grave